De Meira, de Sábado, na RTV. Boa noite. Cerca de 10 mil funcionários públicos que trabalham na Madeira vão ter direito a um subsídio de secularidade de 140 euros por ano. O valor mais alto abrange apenas quem ganha até 1.400 euros brutos. Todos os restantes 19 mil funcionários públicos também recebem subsídio, mas o valor é mais baixo. No orçamento regional para o próximo ano há também uma redução nos primeiros dois escalões do IRS, que representam mais 6 milhões e meio de euros no bolso dos madeirenses.